A Fazenda Normandia é considerada um símbolo da reforma agrária em Pernambuco. Depois de muita luta, a propriedade foi considerada improdutiva e transformada em assentamento do Movimento Sem Terra. Hoje, o local tem um centro de produção de alimentos saudáveis e é a sede do Centro de Formação Paulo Freire. São 41 famílias e no Centro de Formação atuamos como um espaço que também a gente acolhe outras organizações. O Centro de Formação não é só um processo de experiência sozinho, isolado, tem a Agua Indústria, onde são processados outros alimentos que levam para as escolas. E o importante é que o espaço coletivo, a Agua Indústria não só pega esses processos, não só processa esses alimentos do assentamento. Na comunidade onde reside essas 41 famílias tem uma associação, então essas famílias fazem reunião todo domingo, todo final de mês, para elas poderem pensar como é que se dá as nossas tarefas dentro do assentamento, fora as lideranças, poder se organizar e poder estar aí na luta, no processo de luta pela terra e pela reforma agrária no nosso mundo. A antiga mansão e a igreja reúnem exposição que conta a história do movimento. Os locais foram visitados por alunos, professores e convidados do curso de ciências da religião da UNICAP. É a primeira vez que eu conheço de perto o movimento. Eu sempre via na televisão, antes mesmo do governo atual, via MST, fez isso, fez aquilo, e aqui ter a experiência concreta de ver como é que essas pessoas vivem, qual que é o papel delas na sociedade, especialmente no entorno aqui, no caso de Caruaru, como é que elas interagem, como é que é a produção, e tornar útil uma terra, uma propriedade que estava sendo subutilizada, e como é que são os meios de produtividade deles, como é que eles contribuem para fazer a economia girar e para fazer sustentar essa comunidade aqui. É uma experiência muito, para mim, muito construtiva, muito interessante. Quando eu soube que tinha essa aula de campo, então me interessei porque é sempre uma aprendizagem. E hoje, ouvindo a história do movimento, os trabalhos que eles estão fazendo, realmente eu estou feliz de ver como esse movimento tem ajudado as pessoas a se conscientizarem e a fazer algo por si mesmo, não lucrando a questão do lucro, mas o bem-estar das pessoas. É uma experiência muito legal, porque a gente aprende coisas novas, coisas que a gente não tem na cidade, que não dá para ver na cidade, é outro mundo, outra realidade, é totalmente diferente. A experiência foi promovida pelo Instituto Humanitas, programas de pós-graduação em Ciências da Religião e Teologia e a licenciatura EAD em Ciências da Religião da UNICAP. A atividade fez parte da disciplina Movimentos Sociais e Espiritualidades. Esta iniciativa de irmos em loco é para viver exatamente o enunciado da disciplina, viver uma experiência. Espiritualidade se conhece, se explica melhor fazendo, vivendo a experiência. E o movimento que escolhemos foi o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que na realidade é um movimento social histórico, muito presente na história recente do país e que tem trazido muitos frutos. Legenda Adriana Zanotto